Família, ainda está chovendo chuva ácida, olha só, e o tempo ficou claro, eu acho que agora está de dia, e tem alguma coisa ali em cima, eu não consigo enxergar direito, mas parece ser uma nuvem, algo muito estranho, não sei se é uma nuvem mesmo, porque parece que tem uns quadradinhos em volta, eu acho que não é nuvem. E família, olha só, essa montanha, ela é totalmente protegida por troncos com espinhos, mas nós conseguimos escalar ela, eu e a filhinha do Herobrine, e estamos no topo, vocês comentaram bastante que aqui tem um castelo, mas antes eu quero ver o que é aquilo ali, será que eu consigo subir lá? Mas família, antes da gente tentar verificar tudo que tem em cima dessa montanha, já deixa o seu gostei, sim, clica no botãozinho de gostei se você ainda não clicou no começo do vídeo, então aproveita agora e deixe o seu joinha, porque eu sei que vocês gostam demais dessa série, e também se inscreva no canal se você estiver vendo o filme, o filme não, o vídeo, aqui no canal pela primeira vez. Essa menina me jogou uma flor, é isso mesmo? Ou não? Ou já tava aqui? Não sei no vídeo, família, não vi direito. Tudo bem? Tudo bem com você, menina? Você tá bem? Não consigo ver ela, e olha só, estamos invisíveis, por quê? Não sei, não sei se é essa chuva, não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo me ver. Olha só, família, eu estou aqui, ó, de frente pra vocês, mas eu não consigo me ver, e eu não tenho nenhum efeito de invisibilidade, olha só, zero de efeito de invisibilidade, eu não sei, eu acho que estamos amaldiçoados, eu tenho que sair desse mundo aqui, é, pra conseguir voltar ao normal. Mas antes, eu vou tentar subir ali, vamos fazer aqui uma escada, vamos fazer uma escadinha, agora a gente vira aqui, ó, beleza, depois pra gente poder descendo, pulando, ok, agora vira aqui também, isso, e continua colocando, e ficou tipo uma escadinha, só eu ir pulando, e se eu quiser subir, eu consigo subir. O que será que tem ali em cima? Que estranho, tá, vou fazer de madeira agora, eu acho que eu não vou morrer de queda se eu cair dessa altura, mas, de qualquer forma, eu vou comer uma maçã, e vou subir, cuidado, deixa eu ver, será que dá pra subir aqui depois? Vem aqui, aqui, deixa eu ver, eu acho que dá, beleza, dá, dá pra subir sim, boa, então eu vou fazendo assim, agora, dá licença que eu não consigo colocar o bloco, por favor, tá me atrapalhando, muito obrigado, eu acho que ela me escuta, não sei não, vai, ai, ai, caramba, ou pelo menos ela me entende, toma, ok, eu tô chegando ali, mas eu acho que não é nada não, melhor não perder meu, pera aí, é, tem alguma coisa ali, vamos ver, vamos ver, verificar o que é, já não consigo enxergar mais nada, olha só, essa chuva, meu Deus do céu, tá, vamos continuar subindo, família, e vamos ver se eu consigo chegar até aquela coisa estranha ali, ok, chegando até aqui, mais um pouquinho, eu vou estar chegando, hum, cheguei, é, eu acho que não é nada não, mas, de qualquer forma, eu vou tentar ir até lá, pelo menos eu fiz uma escada aqui, e, eu desço bem rapidex, isso é uma nuvem? Nossa, que medo de pisar naquilo ali, tá, parece uma nuvem, não tenho certeza, eu acho que eu estou no topo do mundo, vai, vai, o que que é isso? Gente, é uma nuvem, e tem alguma coisa nela? Calma aí, eu acho que não tô enxergando nada nela, cuidado pra não cair, gueto, tome muito cuidado, eu acho que essa nuvem aqui não é pisável não, ó, não consigo colocar o bloco nela, tá, mas, de qualquer forma, vamos continuar chegando perto dela, que eu estou bem curioso, Isso aqui não é, sério, isso aqui não é normal, não é nuvem normal do Minecraft, sério mesmo, calma, colocando um bloquinho aqui, pra tentar subir, nossa, que medo de cair, se eu cair dessa altura, talvez eu faleça, tomar cuidado, Bom, pelo menos eu coloquei uma poção, na verdade eu comi a maçã e dei um efeito aqui, talvez eu não morra de queda, tá, acabou a madeira, ainda bem que eu trouxe muita madeira, vamos usar essa aqui, ó, isso, garoto, caramba, tem uma árvore ali, opa, dá pra colocar bloco? Calma, dá pra colocar bloco, ok, olha, dá pra pular aqui, nossa, ainda bem, não cai, ah, a menina tá aqui, que lugar é esse? Ai, que, que, não, 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 aquilo ali sou eu, gigante, aquilo ali sou eu, gigante, olha o tamanho dessa casa, essa aqui é uma ilha de gigante, e sou eu, Como assim? Tá, peraí, ele vai me bater, ou ele é o meu amigo? Ai, tem mais, estou cercado, cuidado, 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 nossa, sou eu, versão gigante, outro, olha isso, essa casa é gigante, olha o bloquinho, calma, tá, e agora? Eu vou ter que atacar eles, vou atacar eles, eles querem me atacar, aqui é a casa do gigante, nossa, é muito grande, tá bom, ai, que isso, tô tomando dano, ai, chuva ácida, tá, é melhor eu atacar ele, caracas, não morreu com hit, então isso significa que ele é forte, Porque esse aqui já dá 50 e, quase 56 de dano em um hit só, ui, toma, tá, é melhor não tomar uma pancada deles, ainda, nossa, eles estão me cercando, ui, ai, caracas, não, filho da mãe, acertou, beleza, acertei mais um, sai, sai daqui, sai daqui, ai, aquele que tá com a espada me preocupa, ui, não consigo acertar, acertei, matei, O, peraí, ele dropou uma picareta gigante, eu quero pegar aquela picareta gigante, quero muito pegar ela, calma aí, ui, toma, eu quero muito pegar essa picareta gigante, é isso mesmo? Ele dropou uma picareta gigante, que loucura, tá, calma aí, ui, toma, ui, toma, me dropa essa espada gigante que eu quero ver se ela é forte, ui, meu Deus, ui, toma, Toma, ai, sai daqui, sai, morre, não, caramba, ele, colhei isso, ele, peraí, a espada não é gigante não, vocês viram, a espada não é gigante, calma aí, a espada, ai, aquela ali é gigante, aquela espada é gigante, eu, não, eu peguei uma espada gigante já, Tem outra espada gigante, mas essa aqui é normal, como assim? É, essa aqui é normal, tem outro gigante ali, eu quero pegar essa espada, meu Deus, o que que é isso? Terra de gigantes, tá, tá, eu tô muito curioso, meu Deus do céu, o ruim é que eu não consigo me ver, não consigo me ver, Ah, porque eu não consigo me ver, eu queria tanto me ver, com essa espada na mão, ah, que triste, olha isso, tá, ela dá 5 de dano só, mas será que ela tem um alcance longo? Pior que eu, parece que eu não tô conseguindo bater com ela, nossa, cheguei em uma ilha de gigantes, que absurdo isso, tem alguma outra coisa aqui? Tá, deixa eu olhar em cima dessa casa aqui, porque eu estou muito... Ele dro... Peraí, ele droppou um elmo, meu Deus do céu, calma aí, eu preciso subir aqui em cima, o que será que tem aqui? Não, assim não vai dar, tem que colocar um bloco aqui do lado, isso, fazer tipo uma escadinha, outra aqui, nossa, é muito grande essa casa, deixa eu dar uma olhada, ui, caracas, ah, não, quebra aqui, Gente, é protegido, ai, sai daqui, olha isso, é protegido, calma, quebra, 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 eu não poderia estar aqui, eu tenho que cumprir outras missões, tá, vamos descer daqui, vamos cair fora, ai meu Deus, não posso cair, não posso cair, com certeza eu vou falecer se eu cair dessa altura, ok, Bom, agora estou mais tranquilo, estou bem perto do chão e agora eu não morro mais, ai meu Deus do céu, bom, agora que está clarinho, eu percebi que eu não estava na beira da montanha aqui desse lado E, nossa, porque tanto pigman aqui, deve, o castelo, encontrei o castelo, meu Deus, isso é enorme, eu consigo quebrar? Deixa eu ver se eu consigo quebrar o castelo, consigo quebrar, eu posso estar aqui, então deve ter algum boss, alguma coisa aqui família, comentem aqui embaixo o que tem dentro desse castelo, Sério, comentem muito, 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 muito pra me ajudar, preciso muito da ajuda de vocês, e, tem alguma entrada por aqui? Ah, provavelmente deve ter alguma entrada, mas, eu sou, não, que isso, o castelo vai aumentando cada vez mais, olha isso, não tem fim, é gigantesco, não, 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 não Será que agora, eu acho que agora, não é o fim ainda? Tá, provavelmente deve ter alguma entrada aqui, família, será que tem alguma entrada, algum tipo de entrada por aqui? Comentem aqui, comentem muito, mas, de qualquer forma, eu vou quebrar esse bloco aqui, porque eu estou muito curioso e eu quero ver o que tem ali dentro Caramba, será que isso aqui são só pilares, e não tem nada aqui? Eu preciso subir até o topo? Olha só, tá aparecendo, hein, e essa rocha, ela é muito resistente, esse tipo de... É, família, parece que não tem nada aqui, escada, esse aqui é só um pilar pra sustentar o que tem lá em cima, então eu vou ter que subir pra ver o que tem lá, Mas, se eu não conseguir encontrar uma escada, eu vou daquele jeito que você já conhece, né? Mas, família, abraço, beijo no coração, não esquece também de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não era inscrito Tamo junto, fui!